Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui quem fala é o Guido, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Eu só espero que esse vídeo aqui fique um pouco mais baixo, o outro acho que ficou muito alto A review hoje vai ser sobre a chuteira Umbro Speciale Premier galera Sim, finalmente chegou a nova chuteira, eu vou estar fazendo aí a review E só um adendo, de novo, com referência a questão de receber coisas aqui em casa Pelos correios ou por transportador, eu coloco no complemento Que o pessoal simplesmente entregue no determinado horário Então eu estou usando isso, entregue em sábado às 9h30, mas não fizeram Eu já expliquei isso no último vídeo, como é caixa, mas eu vou usar o mesmo estilete Se bem que aqui dá pra ir abrindo Aqui na parte da abertura, tomem sempre cuidado quando vocês forem abrir pra não rasgar a embalagem interna Então, vocês fazem só um cortezinho e daí vai abrindo aqui Deixa eu ver se a câmera está pegando um ângulo bom Porque eu já não sei, cara Essa câmera está estranha ultimamente Bom, então vamos lá galera A Umbro desenvolveu essa chuteira aqui Pra sua site E desembalando aqui, fazendo o desembalamento da Umbro Eu vou deixar aí as especificações na descrição do vídeo Os links também, assim como eu fiz em todas as reviews A caixa aqui galera, está bem judiada Está bem amassada Não sei se vocês vão conseguir ver aí direito Só meio chato quanto a isso A nota fiscal Isso é bom Comparado a outras, a nota fiscal veio fora da caixa A caixa tem que proteger a chuteira, certo? E vamos ver aqui, né? Qual que é da parada Cheirinho de chuteira nova, cara É essa mesmo É, realmente não vem a costura na frente do cabedal Dentro da caixa Veio uma em pé e outra de lado Espero que eles tenham acertado aqui o... Caramba, tem um calombo aqui, mano What the fuck? Bom, eu não sei se isso daqui pode ser considerado uma falha de fabricação Ou uma falha porque tem papel dentro Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha como é que está o solado Do lado direito, que é esse daqui Pro lado esquerdo Ele está um calombo aqui, ó Não sei se isso daqui é uma falha de fabricação, né? Está meio estranho isso, ó Comprar coisas pela internet é complicado, cara Mas enfim, eu vou dar uma olhada nisso daqui depois Vou colocar no chão, vou calçar Vamos ver se não vai dar problema Porque olha a diferença aqui, ó Eu não sei se vocês vão conseguir ver a diferença De um pé pro outro, né? Esse daqui é o pé sem defeito Esse daqui é o pé que tem tipo um calombo ali, cara Muito estranho isso, hein? Tem um calombo bem nessa parte aqui, ó Acho que a câmera não vai pegar Né? Estou tentando organizar aqui, ó Pra mostrar pra vocês Ó, está tudo reto Aí de repente tem um levantamento ali, ó Aqui tem uma barriguinha Olha lá, ó Coisa que não acontece aqui na outra A outra está inteira reta, ó Se eu colocar aqui, ó Estão vendo? Ó, está bem reto, né? Agora, se eu colocar assim Deixa eu ajustar aqui Ó, da frente ali, ó Onde que era pra estar reto não tá, ó Estão vendo? Era pra estar reto nessa parte aqui, ó Mas não fica reto Igual essa daqui, ó Ó, essa daqui fica reto Né? Onde tem o logo ali E essa daqui onde tem o logo não fica, ó Eu percebo uma imperfeição, ó Ó Mas vamos ver, né? Vou tirar aqui É sobre a chuteira Umbro Premier Speciale, galera Vou pegar o pé com defeito É o pé esquerdo, né? Bom, o cabedal dela E a própria chuteira Ela é feita toda em couro, tá? Não é feita em couro sintético É couro de verdade Isso é muito bom Ela consta com o solado emborrachado Com a tecnologia Centipet Ou centipé, né? Que era pra ser a ideia desse etopé Que são várias travas, assim Né? Todas emborrachadas São travas baixas Pra se usar no gramado sintético Ou no próprio terrão Ela não contém A costura aqui, ó O que Né? Aqui às vezes poderia ter uma costura Só que ela não tem essa costura Ela é inteira costurada Isso reforça A questão do material, né? Porque Geralmente chuteiras pra Zagueiros, pra goleiros É bom ter essas costuras Até por questão De que você vai precisar dar chutão, né? Chuteiras lisas Que nem a minha Puma Evo Speed É mais pra correr E pra Dominar e chutar bola Ela não tem uma área de aderência Interessante, né? O forro interno dela aqui Parece ser bem Bem pouco macio Parece ser bem fino Colocando os dedos Diferente de uma outra chuteira que eu tenho Da ombro Que O estofamento interno dela aqui É bem diferente A palmilha dela É uma palmilha Removível Isso é bom Pra questão de higienização Me parece ser fina A palmilha Durante algumas outras reviews E tem microtexturas Também aqui O que evita O teu pé ficar deslizando E tudo mais, né? E também ela é concava Onde você ajeita O teu pé dentro dela Isso é bem bom também, certo? E com texturas aqui Só que eu achei Meio fina a palmilha Tá? Mas enfim, né? Ela é o número 41 Eu sempre uso Utilizo o 41 A parte interna dela É sintético Aqui na parte Do calcanhar mesmo E isso é bom E ruim Eu não gosto Desse tipo de Eu prefiro Téstil Porque geralmente Isso daqui Fica roçando Saindo Da parte do pé Mas tem algumas Espumas aqui Então acredito Que seja reforçado Também no calcanhar Tem esse reforço Pelo lado de fora E ele é bem rígido Isso evita Você levar Um pisão Ou um chute No calcanhar E teu calcanhar, né? Também contém aqui Uma sobressola Tá? Feita em látex Que ajuda O amortecimento Durante Você estiver correndo Ele é bem macio Se você pressionar Aqui ele é bem macio Com relação A flexibilidade Galera Não adianta torcer E eu peço Que vocês não torçam A chuteira de vocês Por favor É só fazer Esse movimento aqui Certo? Teu pé não vai Ficar virando Para os lados Para os outros Entendeu? Isso é capaz Que até você Estoura um pouco E se você quiser Saber se a cola É boa Aqui tem algumas Colas aparecendo Mas enfim Eu ainda estou Enculcado com esse Pequeno defeito Aqui da sola Espero que eu não Sinta isso em campo O que é muito estranho Porque a sola Deveria ser reta E parece que Se ficar pegando Isso daqui Vai ser bem ruim Porque parece Que foi feito Eles colocaram Na forma A forma foi fazer A prensa E não colou direito Entendeu? Mas Vamos usar Vamos testar A ombro Já foi melhor O logo Da ombro É bordado Em verde Eu gosto De cores azul Eu vou Simplesmente Tentar calçar Ela aqui Para ver se Fica estranha No pé Só que eu vou Ter que buscar O meião Ou eu simplesmente Vou colocá-la Agora Certo? Se você Fala assim Ah não é couro De verdade Cara Ela tem até Um selo Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Que vem Em couro Estão vendo aqui Couro natural Certo? Então vem aqui Um pedacinho Esse pedaço De couro natural Vem se Você precisar Fazer algum remendo Que isso fique Bem claro É por isso que Geralmente vem isso Certo? Ela também Contém Uma palmilha Uma língua A língua clássica Que fica Acima dos cadarços Aqui Ou você pode usar Para dentro Ou para fora Certo? E o número No 41 Vamos ver aqui Se ele me serve Porque eu pego Todas as minhas chuteiras No 41 Eu já tinha Visto outros Testes e análises Sobre Ser É um número Da forma padrão Ou eu precisar Pedir um número a mais Nossa que confortável Até o calcanhar Que eu não gosto Eu não gosto Daquele tipo ali Mas é bom Para a hora De fazer a higienização Nossa Ela é bem confortável Pelo menos Sem meião Mas é meio normal Da Umbro A Umbro faz Os produtos Assim Com essa questão O cadarço Eu achei um pouco Grande Mas ele ainda Não está colocado Corretamente E ela é bem leve Eu pensei Que seria mais pesada Mas geralmente Aqui está sem A palmilha também É Já sinto ali Que pegou no dedão A forma está normal Estou sem meião É óbvio Aqui O calcela Sem meião Mesmo Pronto E você sente O amortecimento Aqui no calcanhar Quando pisa Vou colocar A esquerda Aqui Para ver O valor aproximado Dessa chuteira Pessoal Vocês vão encontrar Na Nex Shoes Pelo valor De R$269 E R$0,90 Mas é um investimento Que vale a pena Por ser couro natural Né E em várias vezes Ah Está incomodando Aqui Dá para sentir Dá para sentir O defeito Aqui na sola Opa Na outra Também dá para sentir Um pouco Alguma coisa assim Eu acho que deve ter Alguma coisa Nessa sola Ali Na parte do calcanhar Bom pessoal A princípio Deixa eu ver Se vai Como eu vou estar Dentro do jogo E tal E pisando No chão E etc Provavelmente Não vai atrapalhar Mas dá para sentir Que tem alguma coisa Assim Como se fosse Um pequeno salto Um caroço Né Eu acho que eu vou Parar de comprar Coisas pela internet Porque todo produto Que eu abro aqui Tem algum defeito Né Mas acho que era isso Ele está me servindo bem É normal Sempre ficar um pouquinho De apertado Não aperta nas laterais Aperta sempre um pouco É No dedão Assim Nos dedos Mas Cara Ela é muito confortável Até a parte do calcanhar Que eu pensei que seria chato Está até macio aqui Sério mesmo Ela calça muito bem Pareço mais confiante Sola emborrachada Mas acho que eu já falei Todas as especificações dela Certo Acho que eu vou lá Colocar o meião E vamos testar com o meião Né Depois Então esse foi o review Da Ombro Premier Especial ETF Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se inscreve Curta e compartilha A demais especificações Eu vou deixar na descrição Não me esqueçam de Chegar no Facebook Lá Seguir minha página Curtir minha página E também no Twitter E no Instagram Certo? Dos melhores custo-benefício Cara É esse daqui mesmo Certo? Até por ser couro O que é difícil Então vai durar bastante Tá? A única coisa Que veio aqui estranha É só Esse meio aqui Que infelizmente Dá pra sentir E como vai ser borracha Se chegar a abrir Vou ter que levar no sapateiro Porque isso daqui Com certeza Vai acabar desgastando mais Nessa região Mas o conforto Eu acho que Foi um bom investimento Eu não sou um cara fresco Entendeu? Aqui dá pra ver As colas ainda Ela é inteira costurada Mas acho que era isso Gostei Porque é bem diferente Do que eu imaginava Do que eu esperaria E esqueci de falar Que ela tem o 360 Aqui Mas acho que era isso Então se você gostou Deixa seu like Deixa seu curtir Eu comprei ela Pela Netshoes Estou comprando sempre Todas as coisas Pela Netshoes Se você tiver aí Algum Algum Chuteiro E quiser me disponibilizar Pra mim fazer um review Fiquem à vontade Certo? Eu acho que vale a pena Assim que eu fizer Alguns jogos com ela Eu vou vir com um vídeo novo Sobre o teste Eu vou alicar o salmeão Vou dar uma andada Com ela agora Vou fazer uns aquecimentos Ali e vamos ver Se essa parte da sola Aqui também Vai continuar assim O que eu acho que vai Porque foi fabricado E colado Dessa maneira E espero que isso daqui Não me incomode Mas é isso Obrigado Até o próximo vídeo E foi Agora vou ter que arrumar Esse cadarço aqui Eu achei o cadarço Meio grande também Ele tem a parte De travar o cadarço Ali pela parte de dentro Tudo mais Mas enfim Lembre-se Doações Estão nos links Aí abaixo Certo? Ah Chuteira Eu não vou lavar Chuteira no primeiro jogo Então se vocês falam assim Oh Você tem que lavar Cara Eu não vou lavar não Eu vou usar Desse jeito aqui Aí depois que eu usar Eu vou lá e lavo Senão já viu E eu gosto De chuteiras azuis Eu só espero que Não ocorra demais Problemas com ela Senão eu preciso Levar no sapateiro Ou realmente Recalmar com a ombro Ou com a Net Choice Ai ai Muito bonita Essa chuteira